os profetas do Senhor, bem, povo abençoado, um tempo muito poderoso, por volta de 10 minutos para as, faltando 9 minutos para as 2 horas da manhã, povo abençoado, um tempo muito poderoso na vida da igreja, o Senhor Todo-Poderoso, Ele me levou ao céu, povo abençoado, o Senhor Deus Todo-Poderoso me levou ao reino do Senhor Deus Todo-Poderoso no céu, e lá Ele me deu as folhas da árvore da vida, e então quando Ele me deu estas folhas da árvore da vida, Ele disse, por vós, estas são para a cura das nações, vai, prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias, e quando eu olhei de cima, eu vi as folhas impressionantes, elas estavam plantadas, elas estavam plantadas pela mão do Senhor Deus Todo-Poderoso, você vê quando você pega, você pega e planta no lugar onde não tinha grama, e agora tem grama, e muitas delas floresceram, elas cresceram e desenvolveram, e a próxima coisa que eu percebi é que elas desabrocharam com massivas folhas grossas que cobriram o Brasil, e tornou-se uma enorme floresta, muito rica, elas desabrocharam em uma cor de verde escuro sobre toda a nação do Brasil, então isto te diz que há o máximo avivamento, o Senhor está amando muito o Brasil, o amor do Senhor pelo Brasil é tremendo, é transbordante, o Senhor falando comigo vez após vez, vez após vez a respeito do Brasil, o que Ele quer fazer no Brasil, como Ele quer levar o Brasil, Ele quer avivar o Brasil, Ele quer preparar o Brasil, Ele quer prepará-los para o glorioso reino, para que eles possam popular o glorioso reino de Deus, muito poderoso povo abençoado nesta importante junção na vida da igreja. Nesta noite passada novamente, ontem, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo muito, muito poderosamente quando Ele me levantou no reino da glória, povo abençoado, e quando Ele me levou acima no reino do Deus Todo-Poderoso no céu, então naquele lugar o Senhor Jeová, Ele cortou as folhas da árvore da vida e colocou na minha mão, e quando Ele as colocou na minha mão, Ele disse, essas são para a cura das nações, vai e prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, a partir da minha mão, enquanto ela estava lá em cima, eu podia ver que a mão de Deus, a minha mão tornou-se a mão de Deus e começou a plantar, pegar cada uma das folhas, cada folha, que se tornou uma planta inteira e foi plantado no lugar, no solo que estava preparado e regado, mas eu estava empurrando, 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 afundando a planta no solo, então no lugar onde não tinha nada, era só terra, então, mas havia uma terra preparada para o Senhor, isso significa que a nação do Brasil está preparada para o avivamento. Então, povo abençoado, as folhas agora floresceram e se tornaram uma planta, desabrocharam na nação do Brasil e tornaram-se, na verdade, uma grande floresta. Eu posso ver as árvores agora, muito verde, saudável, desabrochando e florescendo. Lembre-se que isso fala da ressurreição do Messias, quando você fala da vara de arão que desabrochou. Isso fala da unção de Deus, a voz de Deus e a escolha soberana de Deus. Então, eu vi esta tremenda floresta que cresceu no Brasil e ela era rica e densa e muito desabrochando, folhas que se tornaram árvores, que cresceram muito e se tornaram árvores muito lindos, lindos de ver de cima. Então, o Senhor está dizendo que o amor dEle pelo Brasil está transbordando e Ele está indo para o Brasil com amor e alegria e com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso para avivar a nação, uma nação que ama o Senhor, os líderes amam muito o Senhor. Então, nós estamos indo com este tipo de avivamento para preparar o maravilhoso povo do Brasil para a vinda do Messias. Eu sei que entre as nações gentílicas não há nenhuma outra nação comparada com o Quênia. O Senhor ama o Quênia, mas o Brasil agora também está sendo trazido em cena agora, depois do Quênia, o Brasil muito poderoso. Nós também recebemos a carta que foi enviada a respeito da cura de HIV AIDS, uma tremenda celebração neste ministério, dizendo que a carta diz que somente aqui no Quênia isso aconteceu. Então, um tempo maravilhoso, a missão Brasil, grande avivamento, muitos aleijados sendo preparados, surdos, mudos, mancos, paralíticos, a última reunião no Rio de Janeiro, 100% dos cegos foram curados, chocando. Então, o som desta vez é maior. O Senhor abriu e disse que a fonte do sangue de Jesus será muito maior, mais massiva nos locais onde eles vão levar os seus servos. Grande avivamento para a vinda do Messias, grande conferência para anunciar a vinda do Messias, grande alegria e agora a invitação ao convite para o reino de Deus. O Senhor falando do Brasil e entre as nações gentílicas, o Quênia é a nação mais amada nesta visitação, você vê como que o Senhor está visitando aqui. Cada vez que eu faço um decreto da Índia, então, no Brasil também, os aleijados no Quênia andaram, mais de 244 aleijados levantaram e andaram no ano passado, muitos cegos, surdos. Você pode ver que o Senhor amou esta nação, a nuvem de Deus veio nesta nação apenas aqui, a chuva veio aqui, a Índia se uniu, Lima-Peru também se uniu, Nigéria é parte também, eu espero. Então, este é um momento muito espantoso quando o Senhor agora está escolhendo um povo e preparando aqueles que são dele para o seu glorioso reino. Então, a missão no Brasil será massiva, massiva, massiva. A fonte do sangue de Jesus vai fluir nos serviços de curas, aleijados vão levantar e andar, cegos vão enxergar em grandes números, aleijados em grandes números, surdos. O Senhor nos supercarregou agora para a missão do Brasil. Então, que o Senhor seja bendito e que o Senhor abençoe o Brasil, que aqueles que têm ouvidos, prepare-se para a vinda do Messias, o Rei está vindo, estejam prontos em todo o tempo, sejam santos, sejam justos, onde quer que vocês estão, vivam como se o Senhor fosse vir agora. E isso vai te manter em alerta na iminência do retorno dele. Então, isso, a forma vai, a iminência do retorno dele vai instruir a forma como você vive agora nesta vida. Que o Senhor os abençoe. Obrigado. O Messias está vindo. Toda rabá, Laila Tov.